E mais um caso de embriaguez ao volante mobilizou a Polícia Rodoviária Federal em Rio Preto. Pessoal, chama atenção pra essa história pra você. Olha isso, o motorista de uma carreta foi flagrado ontem à noite dirigindo em zigue-zague. Segundo a Polícia Rodoviária, ele desobedeceu a ordem de parada, quase bateu numa viatura. E sabe por quê? O Belezão estava totalmente alcoolizado, com a cara cheia. E o pior, ele estava bebendo uma caipiria enquanto dirigia. A perseguição envolveu várias viaturas que isolaram a rodovia pra que nenhum outro veículo fosse atingido. Perto de Badibacite, o caminhoneiro acabou parando a carreta. Ele estava desorientado, estava cambaleando. Vai responder pelo crime de embriaguez ao volante e pode ter a CNH suspensa por um ano. A carreta estava carregada com madeira, ela ficou apreendida até que a empresa providencie um outro motorista.